Olá, tudo bem com você? Especialmente você torcedor e torcedora do Flamengo, tudo bem? Neste vídeo eu quero apontar pra você aquele que pra mim, dentre todos os especulados, seria o melhor técnico no momento para assumir o Flamengo. O melhor. E, sem muitas delongas, pra mim esse técnico seria o Vitor Pereira, técnico português de 43 anos, muito novo, né gente? 53 anos, na verdade, né? 53 anos muito acima da média. Por que que ele é? Por que que ele seria o melhor técnico para o Flamengo neste momento? Eu vou falar de tudo isso com você, mas eu vou pedir sua permissão pra, antes disso, falar que este vídeo ele tem um patrocínio da OneFootball, que é este aplicativo sensacional de futebol, que te entrega informações, o tempo inteiro as informações que estão bombando no mundo do futebol você encontra na tela do seu celular. Neste final de ano, vão bombar muitas informações sobre o mercado de passe, inclusive envolvendo o Flamengo, se o Flamengo tiver de contratar alguém, você vai poder, por exemplo, encontrar tudo isso, essa informação, no OneFootball. OneFootball, cada vez mais, é um aplicativo que está substituindo, por exemplo, todas as... Sabe aquela necessidade só de buscar informação? De pesquisar? Cada vez mais você tem isso no OneFootball, na tela do seu celular. Então, cada vez mais você pode descartar Google e tal, porque você vai ter tudo isso no OneFootball. Além disso, você tem, por exemplo, a Bundesliga, que teve o De Clássica nesse final de ano, nesse final de semana. Sim, Borussia contra Bayern. E quem ganhou, gente? Sempre ganha o Bayern. Depois disso, depois desse jogo, teve jogo da segunda divisão da Alemanha, que também está no OneFootball. E olha, tem muitas mais, muitas ligas europeias, inclusive, olha só, nesse final de ano, nesse final de ano, acabou o futebol, ô Jorz, eu estou com saudade de futebol, o que eu faço? Que dia você está? Ah, eu estou, teve Natal agora, eu estou no dia 27, estou saindo da ressaca. Dia 27, tem jogo da Irlanda do Norte para você assistir na tela do seu celular. No dia 1º também, no meio da ressaca, tem jogo também da Irlanda do Norte para você assistir. Tudo isso no futebol. Onde você vai encontrar na TV brasileira alguma coisa parecida? Nunca. Nunca você não vai encontrar em lugar nenhum, gente. É, nunca, não sei, mas é muito improvável que um dia uma TV brasileira faça jogo da Irlanda do Norte. Então, você tem tudo isso no futebol, por isso, eu diria que é um aplicativo sensacional, e você pode baixar usando o link que está na descrição deste vídeo e também nos comentários fixados, no primeiro comentário fixado deste vídeo, tá bom, minha gente? Fechando parênteses, por que o Vitor Pereira seria esse técnico sensacional para o Flamengo que você falou? Para mim, o Vitor Pereira é um técnico acima da média de todos os outros técnicos portugueses neste momento. Você está falando do Jorge Jesus? Bom, gente, sim. Eu sei que isso é um debate complicado com o torcedor do Flamengo, mas eu diria para você que sim. Que neste momento, eu acho que ele estaria assim, até mesmo acima do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus sequer, neste momento, é um técnico especulado no Flamengo, né? Um ou outro fala, mas a especulação é muito pequena, é muito baixa, então vamos falar só dos especulados. Vamos lá. Por que o Vitor Pereira? Antes disso, vamos para os descartes. Vamos falar de outros especulados e por que ele não seria interessante. Primeiro, Vilas Boas. Por que Vilas Boas não seria técnico bom para o Flamengo? Seria. Só não seria o melhor, na minha opinião. É um técnico que entende muito de futebol, entende muito de tática de futebol também. E olha só, ele já foi um técnico que teve um assistente interessante que se chamava Vitor Pereira, é isso mesmo. E para o Mourinho, quando o Vitor Pereira era o auxiliar técnico do Vilas Boas, quem mandava mesmo ali, para o Mourinho, né? Que tem uma língua, né? Era o Vitor Pereira. O Mourinho falava, não era um simples auxiliar, era um colaborador. E dando a entender que era muito mais que isso também. Por que o Vilas Boas não seria esse técnico interessante para o Flamengo hoje? O cara é doidão, gente. Ele é louco. O cara é doidão. O cara deixou o futebol há algum tempo atrás e foi praticar rali. É legal, bacana. Legal, o cara gosta de rali, o cara gosta de uma coisa nova. Mas no mundo do futebol profissional, isso não é aceitável, gente. E olha só, se a gente pensar, por exemplo, a escola de técnicos portugueses, né? Que faz com que muitos técnicos aí entendam muito de tática de futebol. Esses caras estudam muito, gente. Quando um desses técnicos deixa o futebol e vai praticar rali, ele para de estudar futebol. Ele fica desatualizado. Ele para de modernizar o seu olhar. Ele para de refinar o seu olhar. Se ele estivesse estudando alguma coisa ali, era como, por exemplo, o carro dele poderia lidar melhor com a presença de uma inesperada, de uma duna de areia. Com uma onda de vento. Mas ele claramente não estava estudando futebol. E, neste tempo, ele se desatualizou. Ele pode voltar a se atualizar? Pode. Mas este futebol é muito dinâmico, gente. Hoje, o que a gente tem no futebol, os movimentos dos jogadores em campo e outras coisas, já é algo muito diferente do que a gente via há 3, 4 anos atrás. Entendem? Então, o Vilas Boas, ele não é mais um técnico confiável, pelo menos para muitos clubes hoje, dirigentes de clubes de futebol europeu. Ninguém entendeu quando ele fez aquilo. Ninguém entendeu em Portugal e também na Europa. Ninguém entendeu essa maluquice dele. Ele era um cara que muita gente queria no seu equipe. Ele deixa tudo isso de lado e vai praticar Rali. Dá para confiar num cara desse? Complicado. Mas seria interessante? Ainda assim seria interessante. Só que tem um outro problema também. É um cara que não abre mão de ganhar um salário europeu em qualquer lugar. Entendi? E aí, vamos com calma aí também, meu amigo. Você que foi praticar Rali, calma. Calma lá. Bom, então para mim, hoje ele poderia ser um bom técnico para o Flamengo? Sim. Mas não o melhor. Ernesto Valverde. Ernesto Valverde é aquele técnico interessante. Ele só tem um probleminha. Nos momentos difíceis do Barcelona, em outros lugares também, a gente via na cara do Valverde uma certa decepção, uma frustração. Parece que aquilo reduzia muito a alma dele. E quando isso acontecia, e aí é o principal problema, quando isso acontecia, ele perdia a leitura de jogo. Geralmente fazia substituições equivocadas, colocava jogadores errados em campo, jogador que a torcida não queria. Era um absurdo. Cometia muito erro nesses momentos em que ele parecia completamente perdido. E a sua equipe parece que sentia isso também. Muitas vezes, a gente vê aquela cara dele ali e tal, de decepção, de frustração. Isso também tinha muito a ver com o fato de que ele parava de falar, ele não cobrava nada, ele ficava quieto, ele ficava calado. Eu não acho que isso seja um perfil de técnico para o Flamengo neste momento. Ele poderia mudar tudo isso? Poderia. Mas ele é o melhor? Não, poderia ser um bom técnico para o Flamengo, sim. Mas para mim, está longe de ser o melhor. Vamos agora para o Carlos Cavalhau. O Carlos Cavalhau seria ser técnico interessante? Para mim, é um dos melhores, sim. Para mim, está à frente dos outros. Para mim, é o segundo melhor neste momento. Por quê? Porque é um baita estudioso de futebol. Um cara que tem um profundo conhecimento de tática. Um cara que tem um entendimento sobre a dimensão de cada clube que dirige. Então, é um cara que chegaria para entender muito o que é o gigante da Gávea. Este que é, para mim, um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. Então, ele teria todo esse entendimento com muita facilidade e com muita rapidez. Qual é o problema do Cavalhau, na minha opinião? Não é bem um problema, mas o fato é que ele treina ao longo da sua carreira, sobretudo equipes médias e pequenas, gente. Embora ele, no Flamengo, fosse mudar completamente, eu acho que aí tem uma questão. Sempre ele pensou muito soluções do jogo a partir da especulação. Como é que eu faço, por exemplo, para olhar para os problemas que o adversário deixa em campo, os espaços que o adversário deixa em campo, os erros que são cometidos pelo adversário. Como é que eu posso me aproveitar disso, por exemplo, para construir resultados? Então, isso acontece sobretudo por quê? Porque ele ficou muito tempo nesses times menores e médios, ali de Portugal, ali da Europa também. Então, é claro que no Flamengo ele seria completamente diferente. É claro que no Flamengo ele pensaria, por exemplo, em fazer sua equipe jogar quase o tempo inteiro ali, no entorno da área dos seus adversários. Ok. Mas o Carlos Cavalhau é aquele tipo de técnico que, diante, por exemplo, de um adversário como o Atlético Mineiro, que tem um elenco espetacular. De um Palmeiras, que tem uma equipe extremamente competitiva, é uma das melhores aqui do continente também, atual campeão da Libertadores. Diante de um Corinthians, que está projetando para ter também uma das grandes equipes do futebol brasileiro, em 2022 já, agora, apesar de que não tem técnico também. Diante dessas equipes, em alguns momentos seria bem provável que o Cavalhau pensasse, por que não, não descartasse ao menos a possibilidade de que suas equipes jogassem, cedendo a bola para o adversário. Tem problema nisso? Não. Mas a gente está falando do Flamengo, gente. Cedendo a bola para o adversário e tentando jogar no erro do adversário em algumas situações. Eu acho que mesmo que o Flamengo precise de reforços, acho que mesmo que o Flamengo tenha contratado alguns jogadores que não têm nada a ver com o Flamengo, ainda assim, para mim, na minha opinião, o Flamengo não pode abrir mão, por exemplo, de ter o controle total da partida e querer dominar, inclusive, com a posse de bola, diante de qualquer adversário hoje na América Latina. Entendi? Então, eu acho que isso aí poderia complicar um pouquinho. Agora, é claro que não é um grande problema. Acho que ele poderia ser, como ele é muito camaleônico, ele poderia perfeitamente mudar de forma positiva. As suas equipes mudam muito dentro do próprio jogo, mas tem esse elemento, sim. E isso não é qualquer coisa, não. Isso aconteceria, provavelmente, com toda a certeza. Não posso dizer que eu estou falando provavelmente, mas eu acho que aconteceria, sim, diante de equipes como o Atlético Mineiro. E eu acho que esse elemento do Flamengo tem muito essa verve de construção de jogo, essa verve ofensiva, apesar de que há jogadores, como eu disse, que não estão trabalhando muito bem neste momento. Mas vamos lá. Por isso, por tudo isso, eu acho que o Vitor Pereira seria o melhor. Ele tem 53 anos, ele é um técnico de uma linha muito propositiva, ele vê o futebol como construção, ele acha que as suas equipes têm que ir para campo para pensar e fazer gols, fez um gol, tem que fazer o segundo, fez o segundo, tem que fazer o terceiro, fez o terceiro, tem que fazer o quarto, não tem que saber. Essa coisa de parar, as suas equipes têm que ser uma máquina de fazer gols, de fazer gols, de construir resultado. Quando tem 2x0, a equipe não pode sossegar. E ele é o cara que xinga mesmo o jogador quando o jogador sossega quando sua equipe está vencendo de 2x3x0. Então ele tem esse elemento que nos resgata, o velho Luxemburgo do começo da carreira, que era um técnico assim também. Resgata também o Jorge Jesus, que cobrava muito, reclamava, xingava, muito, que queria o Flamengo sempre propositivo. Este técnico, Vitor Pereira, é muito parecido nesse sentido com o Jorge Jesus. Muito. É um jogo, como eu disse, propositivo, que não abre mão da verticalidade, ao mesmo tempo não abre mão da amplitude. O tempo inteiro ele está abrindo o campo para esticar a defesa adversária. Não abre mão da profundidade. Tenta sempre buscar a sua equipe. O fundo do campo para tentar o cruzamento. Geralmente o cruzamento nem sempre é por elevação. É por baixo. Às vezes para trás também. Ele busca, portanto, profundidade. Não abre mão disso. Amplitude é o jogo que é, ao mesmo tempo, acelerado e vertical. É o jogo que lembra muito esse jogo de posição dos melhores momentos de um Guardiola, por exemplo. Então, ele não abre mão da verticalidade e da rapidez, da aceleração, mas também a sua equipe trabalha muito ali na área do adversário, em torno da área do adversário, tentando buscar sempre uma situação mais benéfica para o arremate. Então, por exemplo, se a situação está muito fechada, se a defesa está muito fechada, ele treina a sua equipe para atacar os espaços, para atacar essa defesa, para achar espaços em defesas muito cerradas. Então, tem ali, por exemplo, a inversão de bola. Isso acontece muito. Um passe para trás, com associação, com aproximação, tudo isso acontece. Mas, eu diria para você que é um técnico que pensa sempre em fazer gols e em vencer. Independente de como a sua equipe está trabalhando com mais verticalidade, com mais aceleração ou com mais... com um trabalho de ter a bola. Ter a bola é importante também para defender. E esse é um ponto importante. A sua equipe defende muito tendo a bola. As suas equipes trabalham muito ali no entorno da área do adversário. E ele, como outros bons técnicos da linha Belsista, no caso, é um técnico que acha que quando a sua equipe perde a bola, ela precisa ser recuperada no espaço em que a sua equipe está jogando. Ou seja, no último terço do campo. A maior parte dos seus jogadores estão no último terço do campo. É ali que a bola tem que ser recuperada quando ela é perdida. É neste momento. Por quê? Porque para ele, delegar essa bola para ser recuperada na defesa é um problema. Pode ser um problema sério. Delegar essa bola para recuperação mesmo no meio de campo pode ser um problema. Então ele treina exaustivamente os seus jogadores para gerar uma pressão pós-perda quando perde essa bola. Para gerar a recuperação pós-perda fruto da pressão. E aí, isso é interessante. Por quê? Porque quando você recupera nisso, quando recupera a bola nessa situação aí, você tem uma equipe adversária que já mudou o chip. A zaga, os meios campistas, aqueles jogadores da equipe estão voltados para o contra-golpe. Então mudou o chip. Agora a gente pode atacar o Flamengo. Só que neste momento é que vem a recuperação pós-perda. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso é algo que eu gosto muito nesse técnico Vitor Pereira são as armadilhas que ele sempre procura gerar dentro de campo para os seus adversários. Em alguns momentos é muito provável que o Flamengo perca sim a bola além da defesa. É justamente para que o adversário pense no contra-golpe e a equipe do Cavalhau, no caso o Flamengo, recupera essa bola e aí, meu amigo, está de cara para o gol. Com a defesa completamente desnoteada, desmontada, sem muito auxílio. E aí ficaria muito fácil para o Flamengo guardar a redonda no arco, fazer gols e construir com mais facilidade o resultado. Então, é um técnico preocupado muito e treina demais os movimentos corporais dos jogadores dentro de campo. Tem aquela questão, por exemplo, do domínio orientado que passa pela relação entre eu porto a bola, então eu tenho que passar para o jogador. Então, esse portar a bola e passar para o jogador, o jogador que está recebendo precisa ter uma posição, uma posição do corpo, tem que estar muito benéfica para a recepção da bola. O cara não pode estar muito de costas, o cara não pode estar muito de lado. Como é que ele tem que estar? Em geral, voltado para frente. Essa bola não pode ser jogada nas costas desse jogador. Essa bola não pode ser jogada, por exemplo, onde está o jogador. Em geral, essa bola tem que ser jogada um pouco mais à frente, porque isso já facilita esse movimento corporal para frente e facilita também o quê? A progressão. Ele é sempre muito preocupado com essa questão da progressão. Há muito treinamento para que os jogadores tenham esse entendimento. acho que o Flamengo precisaria investir em zagueiro. Acho que o Noga seria um cara sensacional para ser construído pelo Vitor Pereira. E vou dizer mais, um outro jogador para mim que poderia ser muito construído pelo Vitor Pereira é o Matheus, porque o Isla não é jogador para jogar com o Vitor Pereira. Não é. Ele poderia chegar, por exemplo, entender que o Isla é um cara da seleção chilena e naquele momento até achar interessante, mas logo logo ele viria que o Matheus é um jogador que pode ser construído como o seu lateral. Por quê? Porque lateral, meu amigo, é uma coisa muito importante para o Vitor Pereira. O jogo passa muito pelas laterais. Ele pensa muito o jogo a partir do corredor lateral. O corredor lateral é o espaço do campo em que você constrói muito o jogo, em que você constrói muito o desempenho. Isto é um ponto. No futebol moderno, usa-se muito o corredor lateral para construir resultado. Até porque é sim um espaço em que dá para construir sim o resultado positivo. até por causa disso ele se preocupa muito também do ponto de vista defensivo em fechar o corredor lateral para os adversários. E aí, meus amigos, é uma pressão incessante naquele corredor fechando completamente os espaços ali. Para quê? Para gerar uma armadilha para o adversário e fazer com que o adversário busque o centro do campo. E ali, quando busca o centro do campo, fica fácil também de recuperar essa bola e aí acelerar no contra-golpe. Então, esses laterais precisam ser muito bons porque eles tendem a atacar mas também tem que saber fechar o corredor gerar pressão no corredor para recuperar essa bola do adversário no corredor ou pelo menos fazer com que esse adversário vá para o centro do campo. Se a maior parte dos gols no futebol moderno começa muito, acontece muito em função do jogo que se faz pelo corredor lateral as equipes adversárias do Flamengo não vão ter muito sucesso. Por quê? Porque o corredor lateral vai estar sempre muito fechado para que essas equipes adversárias construam o seu jogo. Em geral, ele gosta muito do 4-3-3 mas a gente vê muitas variações. Mas o 4-3-3 é o sistema tático preferível. Por quê? Porque é o sistema que mais permite as triangulações e essas equipes trabalham muito em triângulos com os jogadores se aproximando gerando triangulações que quando se quebra já tem um outro triângulo um pouco mais à frente para que o jogador receba a bola e assim a equipe vai progredindo através da triangulação. É algo muito interessante de se ver. É um futebol muito plástico muito bonito e de muito entendimento tático. Os jogadores do Flamengo iam receber muitas aulas de tática haveria muito treinamento que os jogadores não estariam só correndo mas parados no meio do campo vendo, estudando a tática depois disso de ter um entendimento iria para alguns exercícios específicos para ter esse entendimento de tática e isso iria para o campo. Jogador que não está interessado não joga com o Vitor Pereira. Não jogaria com o Vitor Pereira porque ele também é um pouco linha dura. Algo interessante a sua comissão técnica viria também total para o Flamengo. Por quê? Porque para ele a comissão técnica tem que entender muito de futebol não só ele mas o seu auxiliar técnico tem que entender demais de futebol até porque esse cara vai treinar os seus jogadores também vai gerar treinamentos para os seus jogadores também então precisa entender muito de futebol então adiós Mauricinho Mauricinho tchau você não serve para fazer parte da comissão técnica do Vitor Pereira você não tem entendimento de tática Mauricinho o seu entendimento é parecido com o Renato ou seja quase zero então tchau Mauricinho viria também o preparador físico porque a preparação física também precisa estar de acordo com esse tipo de jogo e aqui no Brasil o treinamento físico hoje o Flamengo não tem muito entendimento também do que é essa complexidade do jogo de uma equipe do Vitor Pereira então eu diria por causa de tudo isso que o Vitor Pereira neste momento dentre todos os especulados é o melhor técnico para assumir o Flamengo e fazer o Flamengo voltar a ser protagonista no cenário latino-americano ganhando títulos e dialogando com a possibilidade no futuro por que não? de desbancar o europeu no mundial de clubes da FIFA é isso meus amigos tchau tchau e aí